Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Alex Poitain e Khalil Huntry Jr. Eles se enfrentam no UFC 307, a luta vale o cinturão da categoria meio pesado, o Poitain vai tentar defender o cinturão de novo e o Khalil Huntry é um cara que está na oitava posição do ranking, é um cara que eu já falei aqui, pra mim não fazia muito sentido essa luta e tal, mas já que a luta casada é sobre ela que a gente vai falar aqui. Eu vou focar mais no adversário do Poitain pra gente ver se esse cara tem alguma chance ou não. Então, nas bolsas de apostas o Khalil Huntry já está pagando mais de 4 reais, ou seja, é o maior azarão que vai enfrentar o Poitain. Então é o maior favoritismo do Poitain dentro do UFC de todas as lutas que ele fez. E é isso mesmo? Faz sentido? É perigoso o Khalil Huntry? Antes de começar a falar, eu só queria dizer uma coisa, eu vi uma notícia do Tio Sonnen, um vídeo que ele fez aqui no YouTube, que acabou virando notícia um trecho, ele dizendo que é uma luta muito perigosa pro Poitain, que seria ali uma luta pra fazer justamente o Poitain perder o cinturão, pra subir pro peso pesado logo e tal. E eu sinceramente acho que o Tio Sonnen gosta de falar coisas assim que quase ninguém acha, né, pra gerar audiência pra ele, pra falarem dele e tal, né, porque, cara, não faz o menor sentido. Claro, o Poitain pode perder? Pode, né, ninguém é invencível, mas, cara, seria uma zebra absurda, né, porque o Khalil Huntry não está nem perto do Poitain, e é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, antes da gente começar a ver algumas imagens do Khalil Huntry, eu só quero falar sobre algumas estatísticas, pra gente ter uma ideia, né. Primeiro que o Khalil Huntry não pegou os caras do nível que o Poitain pegou, mas, ainda assim, as estatísticas dele são piores que a do Poitain. O Poitain tem bem mais volume de golpe, muito mais precisão, a precisão do Poitain é 63%, a do Khalil Huntry é 39%. Então, mesmo com um volume maior, o Poitain é muito mais preciso. Nos golpes absorvidos, o Poitain recebe bem menos golpe do que toma, o Khalil Huntry consegue receber mais golpes do que ele aplica, ou seja, o saldo do Khalil Huntry é negativo ali na trocação, e a defesa dos golpes, o Poitain tem 1% a mais de vantagem, então, a defesa dos golpes ali dos dois é considerada a mesma. Mas, de novo, né, você se defender do golpe é uma coisa, você ser atingido ali é outra, né. Então, o Poitain, ele é menos atingido, só que a defesa é igual, né. Por quê? Porque o cara defender o golpe é o cara bloquear o golpe e tal, né. Então, às vezes acontece, o cara se defende, né, como diz a própria palavra, o golpe vem, você bloqueia. Outra coisa é você esquivar do golpe, você sair ali na distância, esquivar, né. Enfim, então, por isso que tem essa diferença. Então, bloqueando ali, os dois realmente têm o mesmo aproveitamento. Só que o Poitain acaba tomando muito menos golpes, seja porque ele movimenta, porque ele contra-golpeia, porque ele esquiva, enfim, qualquer outra coisa, né. E ali na parte de grappling, de estatística, nem vale a pena falar, porque, realmente, o Caio Hill Hunter nunca tentou derrubar, né. O próprio Poitain tem mais média de quedas do que ele, né, porque o Caio Hill nunca tentou derrubar, ou seja, a precisão dele é zero, né, porque ele nunca tentou. Defesa de queda, o Poitain é bem melhor, ele tem 70%. O Caio Hill Hunter só 58%, e até, na média de finalizações, o Poitain é melhor, né. Ele tem o triplo do que o Caio Hill Hunter. Então, pegou nomes mais difíceis, tem muito mais estatísticas, números, e até mesmo retrospecto contra nomes mais difíceis. Então, tem tudo a favor dele aí, o Poitain, fora a fase, e etc. Então, vamos aqui agora, sem falar, né, e vamos à parte mais prática, mostrar aqui algumas imagens do Caio Hill. Bom, eu peguei a última luta, né, eu gosto sempre de pegar performances recentes, eu peguei a última que foi contra o Anthony Smith, e eu observei algumas coisas aqui. Começando com isso, né, ele atacando, né, uma coisa que tem que mostrar, porque ele é canhoto, né, o Caio Hill, e quando ele ataca com a mão esquerda, a mão direita dele vai lá pra casa do chapéu, né, o que é um prato cheio, uma maravilha pro Poitain. Olha aqui, ele ataca, olha a mão dele direita onde tá, né, tá muito longe do ideal. Aí a gente vê várias vezes isso, né. Aqui é engraçado até, porque ele ataca, né, com a mão direita, joga a esquerda, só que quando ele joga a esquerda, a direita nem voltou ainda, ele tá as duas no meio do caminho, né, aí ele estica a esquerda e a direita nem volta pro rosto, volta lá embaixo, né. Então, aqui é a mesma coisa, né, um cara contra-golpeador ia pegar, assim, aqui ó, mesma coisa aqui, ataca uma mão, aqui é só em slow motion, né, vamos ver a próxima agora, acho. Ó, mesma coisa, ó, ele ataca com a mão esquerda, olha isso, o cara nem soltou o golpe ainda, olha a mão esquerda dele, ele vai preparar o golpe, olha a mão direita dele onde vai. O golpe nem saiu, a mão direita dele tá na cintura, e aí ele solta o golpe. Beleza, né, aqui o Anthony Smith também, né, só tava ali se escondendo, não teve a manha, a qualidade de observar, pra contra-golpear, né, o Anthony Smith numa má fase, né, o Anthony Smith não é um mau lutador, mas ele tá numa fase ruim, né, ele já foi muito melhor do que ele é hoje. Aqui, mesma coisa, né, ó lá, ele prepara pra soltar a mão esquerda, por algum motivo, ele joga a mão direita lá na cintura, pra poder soltar a esquerda, né, parece que ele não consegue, ele tem que fazer aqueles treinamentos de segurar uma bolinha aqui no rosto, né, e golpear com a outra mão pra aprender a ficar com a porra da mão na guarda, né, ele não consegue, ele vai bater com a esquerda, ele tem que descer à direita, né, é engraçado. Aqui, mais um momento desse, né, a mão muito baixa, e aí quando ele ataca, a mão tá lá embaixo, tá aqui a mesma coisa, vai vir o golpe de mão esquerda, uma coisa que o Potan treina e mostra muito nos vídeos é, tira a cabeça, volta cruzando, tira a cabeça, volta cruzando com a esquerda. Cara, aqui é um movimento perfeito pra fazer isso, porque a mão do cara tá lá embaixo, então é só sair e cruzar. Então, a chance do Khalil Huntry perder por conta dessa mão direita dele, é assim, é no 99%, né, mas enfim, né, pode, tudo pode acontecer em luta, mas, cara, é muito nítido aqui o buraco na defesa dele, né. Aqui, inclusive, ele toma um contra-golpe, né, ó lá, ele joga a mão direita, a mão não volta a tempo, e aí, ó, até o Anthony Smith na má fase lento, joga o contra-golpe de esquerda e atinge. Aqui, ó, dá pra ver que a mão direita dele não só fica baixa, mas como ela é inútil nos bloqueios, né. Ó lá, ele toma jab fácil, ó, toda hora a mão dele tá ali, ó, lá na frente, avançada, sem motivo, né, ele é um cara baixo, é, então, não faz tanto sentido ele ficar com a guarda tão avançada, porque, ok, ele pode tá tentando achar a distância, mas os adversários dele geralmente vão ter envergadura maior. E aí acontece isso, o cara vai enxergar com o jab rápido, ele não vai ter tempo de bloquear, porque a mão tava muito pra frente, né, então ele fica sem tempo de reação. Aqui, ó, mais uma vez, né, ele finta com a esquerda, joga a esquerda, ó lá, quando o golpe tá saindo, a mão direita dele tá lá embaixo. Mais uma vez, ó, a mão direita lá embaixo. Aí, ó, tomando o jab, por quê? Porque a mão direita dele é inútil, a mão direita dele não serve pra bloquear golpe. Ó lá, mais um, por quê? Ó lá, ele não tem... Cara, é bizarro, né, você vê que nem a esquerda, ele tá com as mãos abertas ali, ele não tem reflexo nem de tirar a cabeça, nem de bloquear. Então, assim, ele tem muito punch, ele nocauteia, o cara é forte e tal, mas ele não tem defesa, né, então, tipo assim, sei lá, dá pra dizer que é quase um pro-rasca, né, é que o pro-rasca estatisticamente consegue ser inferior ao Khalil Hontri ainda, né, mas é bizarro, porque caras desse nível, né, pô, atacando o pro-rasca, o Khalil, esses caras, o Jamaral Hill, são caras que realmente, se te acertar, te nocauteia, mas defensivamente, esses caras são ruins, né, e aí o Poitain, que é um cara que vê brecha em qualquer coisa, imagina com essa avenida, né, fica tranquilo pra ele. Ó lá, tomando uma sequenciazinha, ó lá, porque não tem, não tem, não mexe cabeça, não tem, lá, não tem guarda, a mão direita lá embaixo, e aqui é quando ele acaba nocauteando, porque aqui o Anthony Smith bobeou demais, né, o Khalil coloca a sequência, né, ó lá, primeiro, vamos voltar um pouco mais, ó, primeiro com a mão esquerda, né, ele joga a mão esquerda, de novo, a mão direita lá embaixo, só que o Anthony Smith é uma anta, né, ele baixa a cabeça, olha pra baixo com medo, e aí ele não vê o que tá acontecendo, né, ou seja, ele não viu que a guarda dele tava lá, do Khalil tava lá embaixo, pra contracopiar, nem nada, e aí o que que ele faz? Ele tem a genial ideia, sem tá olhando pro cara, sem tá com distância, ele tá na distância do Khalil, ele tem a ideia de pegar e chutar, só que, porra, ele vai chutar, e ele não viu que o Khalil já tava jogando um upper de direita, ó lá, aí ele tenta chutar no momento que o upper tá vindo, por quê? Ele tá de cabeça baixa, ele não viu o que tá acontecendo, aí ele tomou o upper, né, ó lá, e ainda tentou chutar, ou seja, ele tomou o golpe desequilibrado, porque ele tava com a perna fora, porque ele tentou chutar, e aí, ainda desequilibrado, ele ainda toma a mão esquerda na cara, ou seja, ele deu de bandeja aí o nocaute pro Khalil, né, depois desse golpe ele caiu no chão, não voltou pra luta, acabou sendo nocauteado, então assim, o que que a gente vê por aqui? O Khalil, ele tem mão pesada, né, no momento que ele achou o golpe, ele conseguiu nocautear, é um cara perigoso, só que, defensivamente, ainda mais do lado direito dele, ele não tem qualidade, ele não consegue bloquear os golpes, seja jab, seja cruzada ali, às vezes por cima, overhand, né, ele não tem esse reflexo, e toda vez que ele vai atacar com a mão esquerda, ele joga a mão direita lá na cintura, então a sequência que o Pohatã praticamente mais treina, que é cruzando ali com a mão esquerda, seja tirando a cabeça, ou às vezes recuando e voltando, ou às vezes um golpe de direita, e aí volta cruzando, cara, esses cruzados de esquerda, esses golpes do lado direito do Khalil, né, o Khalil de novo é canhoto, então, né, ele vai tá com a base de canhoto, então a mão da frente dele ali, ou vai tá avançada como tava, ou vai tá lá na cintura, então o Pohatã, que ataca muito bem do lado esquerdo dele, mesmo ele sendo destro, né, ele ataca muito bem, aliás, a maior parte dos nocautes é com aquele cruzado de esquerda, cara, é muito provável que ele encontre um cruzado desse e nocauteie o Khalil. De novo, a gente não tem bola de cristal, ninguém tem bola de cristal, as bolsas apontam um favoritismo gigante pro Pohatã, e eu concordo com esse favoritismo, concordo com essa proporção, por isso que a gente viu aqui, por esses motivos, né, só que, de novo, só vale aquele aviso, o Chelsea só não pode estar certo no final das contas e o Khalil ganhar do Pohatã? Pode acontecer, mas a probabilidade, sinceramente, é muito pequena, seria uma baita zebra, essa luta é uma luta para o Pohatã ir lá e fazer um show, né, simplesmente ganhar um bônus de performance e estirar mais um corpo no chão, isso é o normal, tá, se acontecer qualquer coisa fora o nocaute brutal do Pohatã nessa luta, é uma baita, baita zebra, tá, pelo que deu para ver aqui, o Pohatã nocauteia a hora que quiser, essa é a verdade, o Khalil, ah, um cara que, pô, trocador, treinando na Tailândia, não sei o que, mas cara, é só ver os momentos aqui do Khalil, não só dessa luta, pode pegar de qualquer outra, e ver o Pohatã lutando, não dá, desculpa, mas não dá, o Pohatã tem que fazer muita cagada para perder do Khalil Hauntree, e por isso que nas bolsas o favoritismo é tão grande, então é isso, a gente deve ficar desanimado, então, com a luta? Acho que não, né, acho que é uma luta aí para a gente ver o Pohatã simplesmente nadando de braçada, né, eu gosto de quando tem competitividade, não acho que vai ter, mas ainda assim é o Pohatã lutando, quanto mais lutas ele fizer, mais a gente puder assistir ele, melhor, afinal de contas, foi o que eu falei, ele já tem ali seus 37 anos, não deve ter tantas performances pela frente, então quanto mais ele lutar, melhor, infelizmente, a gente não tem tantos caras ali para dar trabalho para ele, mas aí não é culpa dele também, né, então é por isso que eu esperava ali nos pesos pesados, né, para ver se a gente consegue um pouco mais de competitividade, porque na minha opinião, Khalil Hauntree não tem nada para oferecer para o Pohatã, né, zebras acontecem, vale mais uma vez o aviso, mas, cara, o Pohatã tem que, sei lá, o que ele tem que fazer, ficar uma semana sem dormir, eu não sei, não sei, tem que quebrar o dedo, um dedo não no que não adianta, né, quebrar uma mão, lutar com um braço só, eu não sei, tá com diarreia, alguma coisa, tem que estar muito ruim para o Pohatã, para ele não conseguir ganhar do Khalil Hauntree, sinceramente, mas é isso, comenta a sua opinião aqui embaixo, o que você acha, deixa o like no vídeo, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!